Salve, salve, mano! Sabia que com apenas 5 Robux você pode comprar uma skin do meu grupo do Roblox? Não é só isso, não. Todas as skins que vocês compram são convertidas em sorteio de Game Pass nas minhas lives. Então, gastando apenas 5 Robux, você tem a chance de ganhar uma Game Pass totalmente de graça. Ou melhor, por 5 Robux. Passa lá. Link do grupo na descrição. Bom, rapaziada. Hoje eu estou aqui na conta de um inscrito, mano. E, mano, esse cara tem uma coisa que eu quero muito mostrar pra vocês que eu já queria fazer faz tempo. Faz tempo que eu queria testar algum desses personagens. Mas, mano, eu não consegui porque é muito caro, tá ligado? Vocês já vão entender o porquê. Mas, cara, basicamente, mano, eu achei que eu nem faria mais esses vídeos pegando conta de inscrito, mano. Porque, geralmente, tá ligado? É... Sei lá, mano. Não tem muito o que mostrar, tá ligado? E, sei lá, mano, muitas coisas aí acabam não dando muita importância, tá ligado? Tem muita gente que quer mostrar, às vezes, Secret Shine ou Secret Shine com Date. Mas, mano, tipo, só quando não for Top Global ou então Top Global Yen. É uma coisinha, tá ligado? Não... Sei lá, mano. Não tem muito sentido eu querer gravar isso aí, não. Tá ligado, rapaziada? Acima de tudo, eu dou preferência pro conteúdo aqui do canal, né, rapaziada? Pra tentar trazer o melhor conteúdo pra vocês possível, cara. Então, provavelmente, isso aqui vai ser uma das últimas contas que eu vou fazer vídeo, né? Não sei ainda. Talvez eu traga a conta de Secret Shine dos novos mapas e coisas assim do tipo. Mas quem ficar mandando, tipo, Ah, mano, vê minha conta aqui com o Mítico com o Date. Não, rapaziada. Não que sua conta não seja rara, tá ligado? Mas porque, tipo assim, mano, não é uma coisa que exatamente é interessante de mostrar, tá ligado, rapaziada? Mas hoje eu tenho que ir na conta daqui do maninho Blackbeard... É... DM? Blackbear... Blackbeard... Blackbear... Posso ter errado, mas acho que a Tarde do Santos aqui é Barba Negra, né, cara? Legal, mano. Mas, cara, basicamente eu tô na conta desse maluco aqui, rapaziada. Eu já vou mostrar uma coisinha muito incrível pra vocês aqui, cara. Se vocês verem aqui, ele tem a abertura múltipla. Ele não tem outros Game Pass aqui. Também não tem muitas Game Pass, né, cara? Pelo que eu vi aqui, ele só tem o Teleport, o Autoclique e também a abertura múltipla, cara. No final do vídeo eu vou doar algumas Game Pass pra ele, porque ele tem emprestado a conta pra nós aqui, mano. O menorzinho aqui é bem humilde, então eu vou tá dando igual umas Game Passinhas pra ele, tá ligado? Eu não sou rico, então eu não vou encher a conta dele de Game Pass não, tá ligado? Mas, mano, ele basicamente, cara, ele deu a sorte de 0,00000... E... calma aí. Mais um zero delay, né, mano? Deixa eu ver aqui como é que tá a conta desse cara, né, mano? Deixa eu ver se ele tem algum artefato secreto aqui. Pra ver se ele é mais cagado do que eu penso que ele é, né? Vamos ver aqui, ó. E ele tem pirâmide, cara. Ah, não. A pirâmide é... É dificinho de pegar, mas até que é tranquilo. Ele também não pegou 75. Vamos dar uma olhadinha básica aqui nas estatísticas dele. Ele é meio intermediário, tá ligado? Não é nem pentwin, nem free player, né, mano? Ele tá meio aí no meio, tá ligado? Ele tem 10 dias de jogo, tem um ienzinho bacana. Tem bem pouco ovo aberto, por incrível que pareça, mano. Tem 45 battle derrotada. É, também não fez muita danja. O cara pegou artefato mítico, mano. Cara, acho que eu fiz umas 110 danja pra pegar a pirâmide. Meu Deus do céu, cara. Mano, esses caras parecem que nascem com uma sorte que chega a ser bizarro, mano. Olha, ele não tá com o último mapa liberado, o que não é surpresa, né, mano? Mas beleza, cara. Vamos dar uma olhadinha aqui na conta dele pra me mostrar o que eu quero mostrar pra vocês, cara. Sem muita enrolation, né, mano? Porque cês tá ligado que, rapaziada, tem que fazer aquele suspense, né, mano? Basicamente, cara, ó, ele tem um yame aqui que tem um símbolo estranho aqui, mano. Ué, mano, nossa, que doideira. Tá, mano, deixa eu ver. Tá, mano, se eu der um, mano... Cara, rapaziada. O cara tem um celestial, mano. Vamos ver quanto Robux o cara tem gastado aqui, mano, no jogo? Deixa eu ver. Zero Robux gastado, cara. E o cara tem um celestial, mano. Só que, cara, ele não pegou esse celestial gastando um trilhão de Robux, não, tá, rapaziada? Esse cara, ele ganhou um celestial, mano. Um celestial, mano. Se eu tivesse um bicho desse time aqui, eu acho que eu já estaria no top global faz tempo, velho. Mas, basicamente, cara, se eu não me engano, acho que é a tier 20, cara. Essa aqui, ó. Esse exclusive egg, cara, você tem uma chancezinha bem, bem baixa. Bem baixa, tá ligado? Mano, guarda essa parte do bem baixo, porque é muito baixo, tá ligado? De pegar um celestial. E aqui, pra você comprar pro Robux, ele é 0.1%. E, mano, o cara literalmente teve uma chance, tá ligado? Ele não tem o passe premium e ele só teve uma chance de pegar um celestial e o cara pegou, mano. Cara, isso aqui, mano, é muito cagado. Eu nem sei se tem mais desses ovos pra vender aqui no negócio que vender não, né? Pra você ganhar, né? É, não. Tem o mais aqui pra frente. No caso, quem tiver o passe premium tem a chance aí de ganhar 4 ovos, né, cara? Doideira, hein, rapaziada? Doideira. Mas, basicamente, ele pegou por esse eggzinho, né, rapaziada? No caso, ele já abriu aqui e já pegou o celestial. E, mano, esse exclusivo egg, você tem uma chance aqui de ganhar cada um desses personagens aqui, tá ligado? Só que, mano, o cara pegou literalmente com um giro, velho. Imagina se esse cara gastasse 400 Robux e ele pegaria um celestial. E, mano, o celestial não é um personagem, tipo, divino, tá ligado? Não é um secret shine. Ele é muito melhor, no meu ver, pelo menos, tá ligado? Ele é mais valioso que um secret shine 3 estrelas com date, pra vocês terem uma noção, tá ligado? Porque, tipo assim, mano, vale muito mais a pena você ter um celestial do que você ter um divino 3 estrelas shine, por exemplo, tá ligado? E eu não tô nem de meme, mano. E a chance de pegar isso aqui é 0.1%. E dessa starzinha aqui, eu nem sei se é a mesma porcentagem, mas eu acredito que sim. Só que, mano, pelo simples fato dele conseguir pegar isso sem gastar 1 Robux, mano. O cara é cagado, hein, mano? Não, rapaziada, bate até uma invejinha, mano, do cara ter pego esse personagem celestial sem gastar 1 Robux, tá ligado? Só com um girozinho, mano. Meu Deus do céu, é muita cagada na moral, rapaziada. Basicamente, ele tem aqui um time aqui, tá ligado? Provavelmente, antes desse personagem, ele tava assim, amplificado aqui. Eu vou chutar, né? Mas, ó, basicamente, cara, a primeira vez que eu tô testando esse personagem aqui, rapaziada, ele não tem como você girar passiva, se eu não me engano, cara. Deixa eu ver aqui na máquina de passiva pra nós testar. Mas, se eu não me engano, não dá pra girar passiva, tá ligado? Eu vou até ver aqui, mano, mas eu acho que realmente não dá, tá ligado? Ó, realmente, não tem shard e eu acho que se eu tentar girar um token roll aqui, mano... O que será que acontece, mano? É, realmente não dá, tá ligado? Você não pode nem girar passiva nesse personagem. Porque ele, basicamente, é um personagem que copia a habilidade do seu personagem mais forte. Por exemplo, ele tem aqui o personagem dele mais forte, esse Curse King 13 Tella Shine com Brawler, cara. Porém, se eu equipar aqui, ó, o melhor time, vocês vão ver aqui que esse King Curse tá com 15.1 bilhão. E se eu vir aqui do ladinho, esse personagem secreto vai tá com o mesmo damage, tá, rapaziada? Eu vou tirar ele aqui pra vocês verem, cara, ó, ele tá aqui com duzent... Ó, ele tá com quarenta e sete DPS, né, mano? Quarenta e sete bilhão. Se eu tirar o Sensei aqui, ó, e colocar, sei lá, esse amplificado aqui mesmo, ele vai pra trinta e um. E o motivo disso não é nem porque esse personagem não é forte. Até porque os outros personagens dele do time também não são tão fortes assim. Mas, cara, sim porque esse personagem, ele copia cem por cento das estatísticas do seu personagem mais forte. O que é roubado pra caramba, velho. Eu não tô nem de zoeira, rapaziada, esse personagem aqui, mano, não sei se vocês estão ligados, mas o top 1, ele tem acho que 4 ou 5 desse personagem. Acho que é 4, né? Não, acho que é 5. Que é basicamente o top 1, né, cara? Não tá carregando aqui porque tá bugadão. Mas, cara, tipo assim, o top 1, ele tem 1 desse aqui, 2, 3, 4, 5. Um secreto shine com, provavelmente, com 3 estrelas muito fortes, com uma date, provavelmente também, né? E aí, tem duas monarquezinhas ali e algum secreto shine que ele deve ter também, né? A conta do cara, literalmente, é um secreto shine pra copiar a força de tudo, mano. Cara, isso é insano, rapaziada. Vocês têm noção disso, mano? Imagine você aí, cara, pegar um celestial com literalmente isso de chance, mano. Na moral, rapaziada. Mano, na moral, olha isso, rapaziada. O bicho é divino, mano. Na meu ver, vale muito mais a pena você ter um desse aqui do que ter um secreto shine 3 estrelas, tá ligado? Claro que esse personagem, ele só é forte, ele só é roubado pra caramba se você for forte no jogo, tá ligado? Se você tiver um personagem muito forte, por exemplo, ele tem Scourcy King que não é tão forte. Agora, se fosse, por exemplo, eu, que tenho aquele Juga Mesh, duas estrelas, shine com brawler, se eu não me engano. Mas eu vou trocar passivo. Então, digamos assim que esse personagem que ele dá, sei lá, 100 bilhão de damage. Esse personagem, ele vai dar 100 bilhão de damage também, mano. É, tipo, a mesma coisa que você tivesse o mesmo secreto shine. Tipo assim, você só precisa fazer um secreto shine muito forte com uma date e você vai ter um personagem absurdamente roubado no seu time, tá ligado? Você vai ter dois personagens roubados no seu time, aliás, né? Caraca, rapaz, eu não sei nem o que dizer, mano. Conta do cara é simplesmente insana, tá ligado, mano? Mas beleza, mano, eu vou estar entrando aqui na minha conta, cara, junto com a conta dele aqui pra enviar alguma Game Pass pra ele aqui. E já ia quase me esquecendo, cara, mas deixa eu ver se esse personagem tem ult, cara. Eu não posso sair da conta do cara sem ver se tem ult, né, cara? Porque, mano, eu me importo muito com esses negócios de ult, tá ligado? Tô com as minhas outras duas contas aqui. Esse aqui é de um videozinho que eu tô fazendo, que vocês vão ver em breve, né, mano? Então, né, tá ligado, era aquele jeitinho, né, mano? Mas beleza, vamos lá. Calma aí, não, tô fazendo um play errado, ó. Tá, vamos ativar os efeitos do jogador aqui, ó. Já tava ativado, ó, meu Deus do céu. Tá, vamos ver como é que esse bicho hita, mano, ó. Ele meio que dá uns hitzinhos pra esse casmão, né, mano? Ele meio que dá uns hitzinhos pra esse casmão, né, mano? É estranhão, ó lá. Caraca, estranhão, mano, mas beleza. Nossa, ult dele é bonitona, mano. No anime, eu não assisti muito esse anime, mas eu sei que esse personagem, ele meio que é muito rápido, tá ligado? Acho que ele corre a Mach 20, se eu não me engano, mano. Ele é muito rápido. Ele é isso mesmo, tá ligado? É ult dele, ele é meio que isso. Aí, pra não ficar tão vazio, os caras ficaram um efeito amarelo no final, mano. Bacana, bacana. Mas, basicamente, no anime sequer, ele não tem um poder tão incrível, não. Ele só é muito rápido mesmo, tá ligado? Tipo, nada de impressionante, tá ligado? Beleza, mano. Eu vou tá enviando aqui uma Fast Chopper pra ele que eu vejo que ele não tenta, rapaziada. Tô pelo Roblox do celular mesmo, tá ligado? Não tem o que fazer, não. E também vou enviar aqui pra ele, deixa eu ver, um sprint. Ó, um sprintzinho saindo da geladeira, tá ligado? Saindo fornina. E também vou enviar um Lucky 1 aqui pra ele, cara. Eu poderia ter enviado uma 2XXXP, mas eu não vi que ele não tinha. Mas agora já foi, né, mano? Não tenho o que fazer, não, rapaziada. Já foi. E, mano, meu Subbook tá quase acabando, então não posso. Então, eu não tenho muito o que fazer, não. Nem tenho o Robux pra enviar a 2XXXP pra ele, mano. É, beleza. Ó, na verdade, eu tenho aqui pra enviar mais um armazenamento, tá ligado? Mas não, não, não tá sendo coisa. Armazenamento é inútil pra caramba, né, mano? Acho que ele já vai ficar felizão aí de ter recebido uma Lucky 1, um sprint. E também aqui a Fast Open, né, cara? Esse aqui já vai ajudar ele a dar aqueles girão boladex rapidão, né, mano? Agora sim, tá bom, né, velho? Mas, rapaziada, basicamente, mano, a conta desse cara aqui, eu diria que ela é incrível demais, velho. Na moral, até ver que ele não tem a aura da Run 75 aqui, mano. Eu até pegaria pra ele, só que, tipo assim, o meu Roblox da Microsoft tá sendo usado ali pra... Tô na minha outra continha Free Player, tá ligado, rapaziada? Vocês vão ver esse videozinho muito em breve. Já tá quase terminando esse vídeo aí, mano. Esse filme, na verdade. Mas beleza, né, mano? Depois de qualquer coisa, eu ajudo ele em off, não sei, mano. Cara, a conta desse cara, mano... É, mano, o cara tem um Celestial, rapaziada, sem gastar Robux, mano. Como é que o cara tá um cagado assim, velho? E o pior é que ele não tem nenhum secreto na conta, mano, pelo que eu vi aqui, ó. Mano, o cara literalmente nunca pegou nem secreto, mano, ó. Não, velho, esse cara já... O cara já pode pegar Mítico, tá ligado? O cara já pode pegar Divino, já que ele vai pegar, mano. Porque depois desse Celestial aqui, ou ele tem muita sorte, ou ele vai perder toda a sorte com o personagem por esse Celestial aqui, mano. Na moral, tô zoando, rapaziada, mas, mano... Eu tenho a cagada de pegar um Celestial, mano. Um Celestial sem gastar Robux, cara. É doideira, é muita doideira, tá ligado? É insano demais, assim. Mas, rapaziada, eu vou estar tirando esse vídeo por aqui, mano. Eu espero que vocês tenham gostado da conta do maninho. O nome dele aqui é BlackBearDM, né, cara? E, mano, se você sair do Celestial Público, dá um salve aí no moleque, que ele é cagão demais, velho. Então, mano, é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, mano. E aí, nós estamos juntos. Valeu, valeu e fui!